Kermit? Kermit? Oh, Kermit, meu pobre sapo, fala comigo, diz alguma coisa. É você, senhorita Oxônesi. Oh, Kermit, que bom que você está bem. Você me matou de susto. Vem cá comigo, pensei que você tivesse ido para o brejo. Olha, eu tentei coaxar, mas estava muito fraco. Acho que alguém me acertou. Foi mesmo? Uhum. Verdade, puxa vida, você está com um calombo enorme bem aqui. Me deixe esfregareio. Está doendo? Só quando você esfrega. Oh, desculpa. Enquanto isso, lá na cantina. Tá bom, me fala uma coisa, você tem um álibi? Eu tenho um alabote. Não, não, um álibi, alguém que possa dizer onde você estava. Alabote é um peixe, ele passou o dia inteiro comigo. Ah, bebê amo. Ah, esse homem foi assassinado para não poder falar. Nada disso, ele se engasgou com uma espinha de peixe. Mas ele gritou veneno. Eu acho que ele estava xingando a comida daqui. Não, peraí, só pode ser a comida. Não, 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 a comida ser boa. Kermit! Tá bom. O quê? Você entendeu o plano? Sim, eu entendi o plano. Mas, Kermit, como pode ter certeza que isso vai dar certo? Você tem que confiar em mim, garota. É. Então, já sabe o que fazer? Claro, sorrir e mostrar as pernas. Não, 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 isso era para o outro cara. Oh, é? Ah, desculpe. É, também, 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 também. É, confie em mim, eu sei o que fazer. Tá bom, vamos lá, então. Pega um lugar ali. Meninos e meninas, senhoras e senhores. Kermit! Fozzy, não se preocupe. Senta aí, tudo vai ser revelado. Sim, senhor. Vocês devem estar se perguntando por que eu chamei todos aqui. A verdade é que a senhorita O'Shaughnessy descobriu a identidade do assassino. Sim, é verdade. Só que é um segredo, eu ainda não contei para o Kermit. Eu sei quem cometeu, cometeu essa carnificina, a sangue frio, crimes horríveis. Portanto, eu acuso. Ai, meus nervos. Ai, meus nervos. Ai, socorro! Kermit! O quê? Kermit, as cortinas fecharam pra mim. Eu fiz o meu último papel. Boa noite, meu doce príncipe. Olá, morte. Por favor, alguém chame um médico. Tarde demais, amigo verde. Mande-me as lembranças para Broadway. Mande-as pra... pra... Praça Herald. Não esquece, ela é muito quadrada. Tchauzinho. Ah, não! A Liza, não! Nós amamos a Liza! Nós não queríamos matá-la. Não, só o restante de vocês. Eu sabia! Cutuque um crítico e ache um assassino. Então a cena da sua morte foi um truque? Só agora, querido. Percebeu que eu sou uma grande atriz? Bravo! Bravo! É a melhor atuação que nós vimos nesse show em anos. Sim! Tá legal, fácil. Pode levar eles. Sim, senhor! Tá, vamos lá. E que eles sintam o peso da lei. Bora! Deixa comigo, patrão! Tchau!